E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série do Plants vs. Ombres 2 da China Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? É o seguinte, né? No vídeo passado nós tentamos aí vencer aqui o zumbão Se você quiser ver, o vídeo está aí no canal, beleza? O vídeo passado da série Vamos para o próximo mundo, depois a gente volta aqui, igual eu disse lá, né? E tenta de novo, quando a gente voltar a gente vai ter plantas mais fortes e tudo mais Beleza? Porque eu tive muita dificuldade, né? Está aí, vamos lá então? Vamos ver qual será o próximo mundo A gente está nesse, então o próximo é esse A gente conhece esse mundo aqui, né? Enfim O que é isso aqui? Será que eu não posso saber ele não? Será que o jogo está avisando que ele é muito difícil? Será? Deixa eu pegar o tradutor aqui Pronto, traduzou Deixa eu ver aqui, porque o mundo passado é 5 estrelas, galera Se estiver dando um mau contato aí, foi mal, tá galera? O mundo que a gente jogou agora é 5 estrelas e eu quis jogar nele Bom galera, está escrito aqui, este mundo é muito difícil Desbloqueio Desbloqueie ele quando for apropriado Ou seja, quando eu estiver pronto Mas eu vou seguir, mano, eu vou seguir Eu vou seguir Ele é um mundo 4 estrelas, mas às vezes o negócio muda, né? Mas está ali 4 pimentas ali de dificuldade A tradução aqui é Praia das Grandes Ondas, né? Big Wave, Beach, né? Bora Ó, o jogo, o jogo, mano Mano, eu vou, jogo Eu vou, eu vou, jogo Eu vou, fala nele A gente vai voltar lá no outro mundo lá, né? Enfim Aí está Beleza Vamos ver quantas fases Emaranhalga está ali Tá Emaranhalga São 25 fases Olha que maneiro Rapaz É um monstro gigante Cheio de tentáculos pegando Coisas, olha Né? Vamos lá então, galera Novo mundo Será que tem novo zumbi, velho? Será que tem zumbi diferenciado? Será que tem? Né? Mano Ih, deve Nossa Nossa Aqui deve ter o zumbi pescador lá O danado, né? O danado do pescador Brincadeira, hein? Vamos lá Vamos seguir Com calma Opa, tem história Vou traduzir Bom, o David Odão falou Sol, praia Ondas E um taco Alguma coisinha que ele falou? Ah, a verdade é essa Aí mudou Eu vou traduzir ao vivo aqui Junto com vocês Tudo que uma planta precisa Para crescer Tá aí Aí ele mandou Vamos ver Sol, areia e Água Beleza Aviso Companheiro Dave Eu bebo O sensor indica Que? Sei lá Sai cadáveres da praia Alguma coisa assim O dado todo bugado, galera Fazer o que? Né? E há muita água Vai afogar as plantas Tá, talvez tá falando da linha aqui, né? Da linha de água ali Beleza Tá Quão difícil é isso Nós odiamos E tem que colocar a folha de lótus E tem que colocar a folha de lótus Que deve ser essa Essa vitória régea, né? A vitória régea Pra poder plantar por cima da água Beleza É tipo um tutorial, né? Então outras plantas Poderão flutuar Usando ali a vitória régea, né? Ou como de costume Elas podem Pegar o lótus Pra romper É alguma Enfim Esquece Esquece É Sim, pene Exatamente Que pene? Não tem pene nenhum aqui Você tá maluco? Eu acho que o jogo bugou, galera Acho que era pra pene Tá falando ali A pene não apareceu Apareceu a fala Tudo no David Doidão Acho que tá bugado, galera Com certeza tá bugado, né? O David Doidão falando E era pra pene aparecer Tem umas falas Que o David Doidão falou Que eu achei esquisita mesmo Mano Acho que bugou ali Tá Beleza Né? Será que tem coisa nova? Será que tem zumbi diferenciado? Vamos lá Produção de Sol Tá aqui Atrás da Facecam, né? Eu vou tirar Enfinós Ó A Vitória Régia Tá aqui Vitória Régia Tá aqui Né? Vou tirar o Cacto E vou Mano Já vou apelar, galera Não tem essa conversa aqui, não Não tem essa conversa Cadê o Aspargos? É ele mesmo Bom Peguei o Aspargos ali Vou pegar Sei lá Não tem muito o que pegar aqui, não Né, mano Pegar isso aqui, vai Mano Achei que o meu Aspargos Tinha sumido aí Eu demorei pra achar ele Eu fiquei até assustado Mas não Tá ali Tá ali Fala dele Vamos lá De boa Sem correria Né? Com calma Esse mundo Pelo que eu vi lá Tava 4 estrelas Mas o outro mundo Que a gente jogou Ele era 3 estrelas E depois mudava pra 4 Isso aí que eu não entendi muito bem Esse aqui Ele é 4 estrelas Mas aí Talvez tenha bugado a imagem lá E não mudou, né? Enfim Não sei Né? Pego aqui Eita Quase faltou luz aqui Mas rapaz Peraí galera Peraí Voltei galera Mano Dei uma piscada na luz aqui Que eu Tá ligado Parei a gravação Salvei aquela parte lá E tamo aqui de volta Sei lá Ainda bem que só piscou E não apagou, né? A luz Aqui é brincadeira A luz, né? Enfim Vambora Vamos de boa Aqui é zumbi Tudo zumbi o que? Nível 2? Nível 1? Acho que é nível 1, né? Eu quero jogar esse mundo aqui Pra gente, tá ligado? Farmar cristal E evoluir as plantas lá na Inclusive eu tenho que ir lá na loja das estrelas Eu esqueci de ir Tem que abrir baú também Tô esquecendo de fazer essas coisas Dá pra abrir baú Que tem uns baús lá aqui A gente não abriu ainda não Né? É Vem aqui Girassol Aqui de novo Tá, por enquanto Suave Acho que duas fileiras aqui do aspargos Vai ser o suficiente Eu nem fiz a vitória rédea Eu vou usar a adubo Na verdade vou usar a adubo aqui no girassol Vamos ver a vitória rédea dançando Vamos ver Bela dança, né? Vamos ver a noz A noz dança O louco, ó Ela gira Que maneiro Né? A vitória rédea Ela é meio desanimada Ela não quer muito curtir não, né? Vou usar a adubo nela aqui Daí vai aparecer mais Normal Né? Tá aí A vitória rédea não tá nem aí Fogo na água Tá aí GG, hein? GG Pronto Passamos É... Eu vou também Eu tenho que ir lá na loja das estrelas Né? Já já eu volto, hein? Vamos lá, galera Ó Estrelas Deixa eu ver se dá pra desbloquear alguma coisa 418 Olha só Skin Do Do tronco, hein? Num vídeo futuro A gente vê o que que ela faz, beleza? Já já a gente desbloqueia o alho, hein? Que beleza, hein? Que beleza, né? É... E vamos também Ver aqui Que com certeza dá pra eu Abrir baú Porque O vídeo passado da série Onde eu enfrentei o zumbão Eu gravei ele já tem quase uma semana Só postei há pouco tempo Entendeu? Aí Tem vídeo aqui pra eu ver Vem aqui Vamos ver Olha, 5 cópias desse carinha aí Tá bom, né? E aqui Cópia de skin Uma cópia dessa skin aí Que deve ser da Rangumelo Se não me engano Posso estar errado Beleza? Vamos lá Vamos pra segunda fase Beleza Número 2 Tá aí Esses zumbis a gente conhece Mas Por que 2? Cabeça de balde Enfim Só porque Um é mulher E o outro é homem Deve ser isso, né? Será que a mulher Tem mais resistência? Será? Ou o homem tem mais resistência? Enfim Tem que ver, né? Bom, vamos ver o que o David Doidão tá falando Vai lá, David Doidão O nível da água Aqui é muito baixo Há uma grande fatia Pra plantar Mas a água vem até aqui Que eu tô ligado Agora a pena apareceu Capivara Deixa eu ver aqui Não, o nível Não, o nível da água Vai lentamente subir Ele vai nos afogar Tá O louco Bora Vamos ver mais alguma coisa Tem uma função aqui no tradutor Que é pausar tradução Eu tô usando agora Que acho que ajuda, né? Bem, coloque a marca d'água à direita Coloque as plantas à direita Da marca d'água Acho que é isso, né? Tá Beleza, é isso Mas à direita seria um problema, não? Eu vou colocar à esquerda e pronto, né? A maré sobe A maré desce Alguém pode explicar? Aí vem a pena É questão de ciência, David Tá Vamos lá A maré tá baixa Beleza Vou repetir Sai alguma coisa no meu deck aqui Roubaram alguma coisa Ah, é a Vitória Régia, né? Eu vou levar a Vitória Régia, galera Vou levar a Vitória Régia Tá aí Vamos nessa Né? Vamos de boa Tem uma concha ali, olha lá Um monte de concha Essas conchas tinham no PVZ Internacional? Eu nunca prestei atenção Uma concha Tem alga Né? Mano, a Apple tá usando, sabe o quê? O lírio fertilizante Não O Broto dourado Pro início aqui O broto dourado é interessante Mas enfim Vamos nessa Aspargos Vou fazer aqui mesmo Já pra eliminar aquele cara ali Né? Você aqui Aqui Vou fazer duas fileiras Da Aspargos Eu acho que ele vai dar conta Acredito que ele Vai dar conta De vencer Tá aí Duas hordas Tem uns zumbis Bem resistentes Aí, né? Aproveitar que eu tô com um monte de sol Vou fazer aqui um adubo extra Beleza Posso fazer até mais Aspargos ali na frente Depois, né? Beleza Cabeça de balde É um problema? Cabeça de balde Mas vamos lá Certo Fiz a fileira Vou fazer lá na frente também, velho Tem a vitória rédea ali Eu vou fazer Tem muito porque Ficar segurando também, não Produção de sol Maneira Né? Beleza Adubo Vou usar aqui O adubo Tá Perto da última horda Acho que vai ser bem de boa Essa daqui Né? Adubo aqui 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 O girassol cantou É bruto Tem nem muito o que falar, não Tá aí Questão de tempo agora Por enquanto Nenhum zumbi diferente Se é que tem zumbi diferente Se é que tem zumbi diferente Aqui nesse mundo Mas eu sei que vai vir o tal Do octozumbi Zumbi pescador Brincadeira Né? Bom Vamos continuar Vamos lá galera Fase Aqui passando pelo carrinho Fase de número 3 Tá? Tô de volta aqui galera É o seguinte É, acho que o problema É, acho que o problema aqui É os zumbinhos Do nada Apareceram os zumbinhos Ali na frente Acho que é isso Que o jogo queria mostrar De novo Aqui nessa fase Né? Zumbinhos É um problema Um problema Mas Estamos conseguindo Controlar bem Aspargos Aspargos Não tem jeito Ele é bruto Estamos quase desbloqueando A skin dele Falta algumas estrelas Para a gente desbloquear A skin Que vai dar Alguma habilidade Para o Aspargos Então Vamos ver Eu vou chamar A próxima horda Já Tá vendo? Acho que Aquela horda De zumbinhos Ali Que o jogo Queria mostrar Digamos De coisa nova Aí, né? Realmente Pode complicar Bem aqueles zumbinhos Ali, né? Tá aí Beleza GG Ou não? Ia lá Ui Vamos para a próxima, né? Vamos lá, galera Quarta fase Ó, aqui parece ter Coisa diferente, né? Alguma regra Talvez Deixa eu pegar o celular O que deve ter? Quer ver, ó Aí, ó Deixa eu ver É a esteira É a da esteira Beleza Bora Vamos ver O que vai vir Na esteira, né? Vamos ver Tá Disparo e ervilha Nível 2 Ela Às vezes Dá um ataque Forte Às vezes Aí, ó Isso aí, ó Ela no nível 2 Às vezes faz isso E maranhalga Acho que eu vou usar Aqui já, tá? Que cabeça de bala Balde é daquele jeito, né? Cabeça de balde É um problema Vou usar neles Faz Aqui em cima Aqui Eu preciso de mais É uma aranhalga, né? Ou dá um monte de tiro aí, valeu? Se bem que ele tá conseguindo levar, né? Bom Protege 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 Boa O adubo Bom Tá Olha o zumbinho Olha aí O louco, ó Começou a ficar difícil, hein? Começou a ficar difícil, hein? Olha aí Quando eu fazer duas fileiras De disparo e vilha Vai ficar maneiro pra nós Aí, ó Vem aqui Cabeça de balde E maranhalga Leva ele Tá Beleza Por enquanto Puxo aqui Olha o zumbi da bandeira ali Maneirão, né? Será que não tem ervilha mais, não? Eu gostaria de mais ervilha Valeu É nóis Cabeça de balde Se bem que as ervilhas levam, né? Duas carreiras de ervilha Leva Esse cabeça de balde aí Ó Ó o problema aí, ó Aqui no meio tá perigoso Eu preciso de mais uma ervilha Puxo esse cabeça de balde Adubo Uso um aqui Vou usar Tá aí Esse adubo é por causa da skin Essa skin de coroa Faz o adubo mudar E virar aquelas bolas grandes Ao invés de ser um monte de bolinha Né? Eu já mostrei em vídeo, né? Ele pegou o outro ali? Ah, não, pegou nele Beleza Vem aqui Vou chamar a próxima ordem Pode vir, vai É a última? Acho que a última seria Vir zumbinho aqui na frente Talvez seja a última Vem aqui Aqui Boa Vem aqui Beleza Tá aí GG Jogador, né? Enfim Bom, vamos pra próxima Bom, vamos lá galera Ó, aqui ó Já desbloqueamos A emaranhalga Tá vendo aqui, ó Emaranhalga E a vitória E a vitória reja As duas foram desbloqueadas Então eu vou tentar usar um pouco mais A emaranhal A emaranhal, galera Ih, rapaz, olha aqui, ó Esse aí é chato, hein? Né? Esse é chato A gente conhece esse cara É esteira? Ou é deck? É deck Vamos lá O jogo me deu o girassol comum Mó tempão Quando eu uso o girassol comum Vou ir fazendo vitória reja Vou precisar aqui Eu acho Esse cara aí pode esperar um pouco Então, ó Eu vou começar fazendo proteção Nessa fileira Aqui Ué Aí eu esqueci desse detalhe Esqueci desse detalhe Vamos fazer aqui de uma vez Ó, já veio um cara lá O danado tá vindo, ó Olha lá É um brincalhão, né? Protege Vitória reja aqui Esparevilha Tamo indo Beleza Por enquanto Na velocidade que tá dando pra ir A gente tá indo Não tá tendo falta de sol Por enquanto Então, eu vou guardar esse adubo Beleza Aqui Aqui E aqui Pronto Acho que aqui já é o suficiente Pra gente ganhar essa aqui, hein? Tem emaranhal Que eu vou usar lá lá atrás, ó Maranhão Vai ter um tempo de recarga maior, né? Segura Fizemos um deck quase perfeito, hein? Com as plantas que o jogo deu aqui, né? Rapazes, eu tô esquecendo desses zumbinhos Acho que vocês perceberam isso, né? Pior aqui Eles devem Voltar no final Vamos lá A emaranhal já pega esse cara, né? Com certeza Aí Beleza Só pra ter certeza, né? Tá aí Usa aqui Mata rapidinho, hein? Cadê? Será que vai aparecer os zumbinhos? Vou chamar a próxima hora Acho que vai aparecer os zumbinhos Se aparecer A gente elimina também Verdade é essa A emaranhalga Dá pra usar adubo Dá, né? Olha Que bonito, hein? Né? Bonito, né? O efeito Muito bem feito, hein? Muito bem feito Né? No internacional é assim também, né? Se eu não me engano é assim Tem muito tempo que eu não uso ela Né? Tá aí Pronto Simples Eu vou só mais uma Porque eu cortei o vídeo, né? Que tinha quase faltado luz Aí eu não sei como é que tá o tempo agora Total do vídeo Eu cortei Aqui pra mim tá 8 minutos Porque eu comecei um novo arquivo, né? Enfim Vamos mais uma então, beleza? Vamos lá Bom, galera Fase de número 6 Vamos nessa Tá aí Bora Vamos ver Com calma Não precisa correr Ih, rapaz É que eu sou obrigado a usar, hein? Obrigado a usar A Vitória Regia Tá aqui embaixo a Vitória Regia Atrás da Facecam Né? Tem que produzir sol Tem que levar uma proteção Seria interessante Vou levar em finós E bora Aqui tem que me concentrar Um pouco mais Né? Eu não peguei Maranhalga, né? Aí é burro Vou sofrer Porque eu não peguei Maranhalga Mas dá pra passar O Aspargos é violento Com calma Com calma Vitória Regia Aqui atrás Você Vou fazer a Vitória Regia Primeiro, né? Vem aqui São duas hordas A água vai até lá na frente Né? Tô Com receio de Aparecer aqueles zumbinhos Lá na frente Aí vai ser um problema Mas se aparecer A gente Dá um jeito Fazer a Vitória Regia Aqui na frente também Peraí Fala do Aspargos Fala Galera Como é que... Né? Tipo, o Aspargos Tá voando Como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi Que o Aspargos Está voando Ele não precisa De Vitória Regia Claramente ele está no ar Mas Fazer o que? Eu não vi Eu não vi Ui Acontece Né? Mano Vocês devem estar desesperados Nos comentários Os comentários aí O Aspargos não precisa De Vitória Regia Eu tenho certeza Que vocês estão Eu tenho certeza Eu tenho certeza Você já comentou Eu sei que você comentou Aí você pausou o vídeo Comentou Aí você vai voltar No comentário E vai editar E vai colocar Você já descobriu No meio do vídeo É sempre assim Na maioria das vezes é assim A verdade é essa Mano Eu não lembrava Não lembrava Porque ele estava voando Olha Só fala Mano Que planta Importante Vai ser o Aspargos Aqui nesse mundo Quero falar nada não Mas a verdade é essa Que planta Importante Né? Ô louco O jogo só mandou Zumbi nadador Pra que isso? Né? Tá aí Aí está Né? Vem aqui Beleza É Fiz aqui à toa Não sei por que Que eu fiz aqui Mas fiz Usa o feijãozinho Pra fortalecer E só a zoeira Vai Pronto É Bom Aqui é esperar Os nadador Andar rápido Eles estão com preguiça Né? Examei lento Assim que eles levantarem Já era Ó Já é a última ordem Então toma aí Ó Toma aí Toma aí Aqui de novo Aqui Né? Aqui 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 não vai pegar Ou vai Não pega Interessante saber disso também Foi bom ter usado Esse adubo ali Pra saber que O aspargos não pega De jeito nenhum Deveria pegar Né galera Porque ele está acertando a água Mas enfim Tá bom Aí Top de linha galera É Vamos continuar No próximo vídeo A gente vai continuar Jogando As fases comuns Depois No outro vídeo Eu volto Pra fazer No nível difícil A gente testa A planta nova Beleza? É Mas aí vai ser o seguinte Com relação ao chefão Que eu deixei pra trás Aconteceu Igual aconteceu Com o chefe Do Kung Fu Né? Vamos fazer aquele esquema Eu vou jogando aqui E depois de um tempo Eu tento lá de novo Beleza? Vamos fazer esse esquema Estou gravando esse vídeo aqui Eu ainda não Vi o comentário de vocês As dicas que vocês me deram Então Tomei perdido também Mas Quando eu for ver a dica lá Sobre o chefe Do último mundo Que eu não consegui passar Eu também vou usar as dicas Que vocês Me deram Beleza? Então é isso Próximo vídeo A gente continua Na sétima fase ali Certo? Aí depois A gente volta pra primeira Testa uma planta nova E joga no nível difícil Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo